a paz do senhor quero mais uma vez trazer uma palavra para ti medificar olha essa árvore um toco de árvore que foi cortada há muito tempo foi feito de banco mas como é natureza está brotando de novo está brotando os seus galhos assim pode ser sua vida a circunstância o mundo tem te cortado tem te paralisado tem matado a sua fé mas eu quero te dizer assim como esse toco Deus vai fazer assim na sua vida você vai crescer, ser bonito prosperar, arrebentar e Deus vai mudar a tua história e o teu cativeiro não fica para baixo porque ainda que você estiver como um toco desse cortado feito de banco para todo mundo sentar para ser humilhado Deus vai te exaltar Deus vai te honrar e Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida receba o seu milagre porque Deus é lindo e maravilhoso e agindo Ele quem o pedirá Deus é na sua vida levante a sua cabeça e Ele vai fazer o sobrenatural acontecer fique na paz Jesus pecadores graças a Deus e indo